Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Bota de novo Bota de novo Vamos lá Bate Bota de novo Bora gente Bora Bota de novo Bota de novo Bota de novo Bota de novo Vamos para baixo, vamos para baixo. Vira na luta, pô. Vira na luta, vira na luta. Tá ligado. Vira na luta, pô. Vira na luta. Tá ligado. Bora, bora, bora. Bora pro lado. Bora pro lado. Bora pro lado, deixa eu pensar não. Bora pro lado. Vai aqui. Vem. Bora, bora, bora. Um e meio, Lincoln. Um e meio. Passa pro lado, passa. Passa e corre pra cabeça. Passa e corre pra cabeça, Lincoln. Bora, Lincoln. Passa e corre pra cabeça. Passa pra cabeça. Passa pro lado. 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 Tira, 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 triu lida. Vai para as costas, isso, vai para as costas. 40 segundos, um em gol. Passa em chão. Passa em chão. Passa em mão, passa para o lado. Passa para o lado. Rio pega, Rio pega para o baixo. Rio pega, Rio pega. Chuta a perna direita, lá para trás. Chuta a perna direita. Chuta a perna direita. Chuta a perna direita para trás. 10 segundos. Vai pegatando, vai pegatando, vai. Vai pegatando, vai pegatando, vai. Passa, passa, passa. Vamos lá, nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.